não é o pai não sei o que lá e comer vai de namor a E fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui eu chego mais uma vez e dessa vez galera Eu tô com Minecraft porque eu sou rebelde Chegou mensagem no WhatsApp Quando eu não sigo os demais Eu tô com Minecraft porque eu sou rebelde Eu não vou trazer Roblox dessa vez Porque é isso mesmo E eu tô aqui com o VHB9 Gamer Dá um oi aí Olha minha bundinha aí mano Olha minha bundinha aí, deixa eu dar um tapa Fala galera, beleza? Deixa eu dar um tapa nessa hora Deixa eu dar um tapa nessa hora É o VHB9 vai Olha o filha da mãe Dói, um tapinha Toma um tapa na cara Toma um tapa Ai meu Deus Tá tudo do leque Ô Vadi Sai Vadi Então, a gente voltou aqui pra construir Ah, você quer brincar Ah, você tá com armadura de espinhos Viado Ah, você quer brincar, é? Ah, você quer brincar Ah, se eu conseguir comer esse pão Eu tenho arco e flecha Mentira, eu não tenho não Mas eu falei Só pra me adiantar Mas eu vou correr atrás Então a gente vai continuar aqui com a construção Eu vou derrubar o Vitor do castelo Do castelo, claro Você pode ver que eu já E eu já Padia Então Galera Além de estar aqui Você pode ver que eu já preparei Aqui, tem uma torre preparada Que é o nosso esboço E os outros suportes pra torre Tem um lá em cima Que eu não sei como vai ficar Mas é um bagulho muito louco E os bagulho é os bagulho que bagulhou Né? Caralho, caralho Oh, velho Eu vou ficar sem armadura de encantada Pra construir Porque você batia num pouco da leg E tal Eu tô sem placa de vídeo, então Nossa, eu só dei uma Você é besta, hein? Caraca Tava bom a espada, hein? Tava piada, essa Então A gente vai adiantar a parte Que a gente construiu as duas Pois, porque essa parte Porque a gente sabe Que vocês gostam de escutar música Ah, é Anota-se Não, né? Anota-se não, cara Não, anota-se já é de boa, né? Põe anota-se É, vou pôr anota-se Então Falou A gente vai adiantar a parte Põe anota-se já é de boa, né? Põe anota-se já é de boa, né? Põe anota-se já é de boa, né? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Dizem Vou zeigen E aí Vão mostrar aqui Como ficou o resultado final E tá dando umas travadinhas Legal E aí Bicho piruleta E aqui galera E assim foi o resultado aqui ó Das quatro torres do castelo Já tá criando vida esse castelo Se bem que aquela última torre ali Tá com os negócios A escada que a gente tava usando Pra subir na parte Pra fazer Os bagulho Acho que é muito louco O bagulho O bagulho O bagulho Então galera Não se esqueçam de passar aí No canal do Vitor Né Vitor Por favor Eu estou crescendo Tem uma sementinha Que brota Do asfalto E ele vai virar Um pequeno Pé de Árvore Limoeira Então E também deixem o like Mais um favorito aí no vídeo Se você gostou Se você achou legal Eu ter continuado essa série Que eu nem tava tão animado Pra continuar Mas foi legal continuar A gente gostou de gravar e tal E editar tá sendo legal também E tal E tal Eu ia até postar o vídeo Mas é que eu fiquei muito desanimado Pra editar E também a gente tava desanimado no vídeo Então eu não tava tipo É ele gravou um vídeo da gente também É mas não deu muito certo E se esse vídeo chegar a dois likes Ele posta o vídeo Calma fera Dois likes já é eu e você já aqui né Então Chegar a vinte likes A gente se conversa aí Não Chegar a dez likes Ele posta o vídeo Acabou Onze Então Se você não é inscrito no canal Se inscreva também Não esqueça também De passar no canal do William Aquele preguiçoso Que deve estar jogando o Play 4 Agora não tá aqui com nós Fazendo uma supa pra nós É mas desumil Desumil É O vídeo deveria ter tido Dez Duas horas Se ele estivesse aqui né Falou Dois Se inscreva no canal Se inscreva no canal